Música Bem-vindos ao GCN e aos destaques da final do Tour de França em 2019. O italiano Vicenzo Nibali, da Bari Merida, venceu a última etapa de montanha, reduzida a 59 quilômetros, que chegou em Valterhans. O francês Alaphilippe quebrou na subida e perdeu o lugar no pódio, enquanto Egan Bernal da Ineos defendeu com sucesso a camisa amarela, chegando em quarto e sendo cumprimentado pelo seu companheiro de equipe, o defensor do título Guerin Thomas. Na classificação geral, o jovem colombiano de 22 anos acumula o menor tempo no percurso total depois de 21 etapas, com o galês Guerin Thomas em segundo ao minuto e onze e o holandês Steven Kruisweig em terceiro ao minuto e 31. A grande final do Tour de França em 2019 aconteceu com a tradicional disputa na Avenida Champs-Élysées, com o arco do triunfo ao fundo, num percurso de 128 quilômetros que partiu de Romboyer. Os ciclistas disputaram os dois últimos prêmios de montanha de quarta categoria e um sprint intermediário antes da chegada em Paris. Dos 176 ciclistas que iniciaram a competição no dia 6 de julho em Bruxelas, na Bélgica, 155 largaram na última etapa às 5h10 da tarde, com a equipe Ineos fazendo a celebração antecipada da conquista do colombiano Egan Bernal, que foi o quarto ciclista da equipe britânica a vencer o Tour, depois de Bradley Wiggins, Chris Froome e Guerin Thomas. A formação Sky Ineos ampliou seu recorde de sete vitórias em oito anos. O pelotão chegou compacto a Paris, faltando 62 quilômetros para o final. E com a chegada se aproximando, o ritmo de prova também aumentou, com o pelotão todo esticado passando pela pirâmide do Museu do Louvre. A 54 quilômetros da chegada, a equipe Ineos liderava o pelotão na entrada da Avenida Champs-Élysées, com Guerin Thomas escoltando Egan Bernal antes da primeira passagem pelo Arco do Triunfo. E logo depois saem os primeiros ataques, formando uma fuga de quatro homens, dentre eles Jan Tratnik, da Barre Merida, Omar Freyly, da Astana, Tom Schuyl, da Education First e Nils Politi, da Catuxa Opessim, que chegaram a abrir quase 30 segundos, enquanto o incansável Thomas de Guente colocava a passada belga na frente do pelotão, e que logo depois teve a companhia da equipe Jumbovisme, da Delkenic Quickstep, que também faziam o trabalho para os seus velocistas. Faltando 22 quilômetros para o final, o quarteto seguia na liderança da prova, rodando a 52 quilômetros por hora, com a diferença na casa dos 30 segundos. Mas o pelotão se aproximava cada vez mais na penúltima passagem pelo Arco do Triunfo, quando Politi e Freyly se renderam e voltaram ao pelotão, mas Tratnik e Skill continuaram acelerando na frente da prova, faltando duas voltas para o final. Sonny Cobrelli, que poderia disputar o sprint hoje, teve um problema mecânico e teve que perseguir o pelotão, enquanto Ian Tratnik era o último homem da fuga a ser neutralizado quando faltavam 12 quilômetros para o final, com Steve Cummings trabalhando para a Dimension Data. Outro candidato à vitória, que também teve um problema mecânico, foi o australiano Michael Matthews, da Sunweb. Com a quebra do câmbio traseiro, ele teve que trocar de bike a 9 quilômetros da chegada e seria muito difícil chegar na frente do pelotão. E com o grupo compacto, os ciclistas chegaram à Avenida Champs-Élysées para receber o sino de última volta. A 6 quilômetros do final, o campeão olímpico no Rio 2016, Greg Van Avermaet, ainda tentou um ataque, mas logo ele foi neutralizado pela equipe dos lobos da Delkenic Quick-Step, que acelerava na frente do pelotão na saída do túnel, com o francês Julien Lafilippe liderando o pelotão na entrada da reta de chegada em Paris. Os velocistas iniciaram a aceleração, faltando 250 metros para o final. E o norueguês Edvald Bossenhagen, da Dimension Data, foi o primeiro a partir, acelerando a mais de 50 quilômetros por hora, a 200 metros da chegada. O italiano Niccolo Bonifazio abre pelo centro da pista, com o campeão argentino Max Richaise saltando de sua roda. O holandês Grunewagen tenta passar rente às grades, mas despejando mais potência, o foguetinho australiano Caleb Ewan, de 25 anos, da equipe Lotsoldau, que conquistou sua terceira vitória no Tour de France e foi o ciclista mais frequente entre os top 10 em sua estreia na volta da França. Um sprint muito veloz, que chegou a quase 70 quilômetros por hora, onde Caleb Ewan encontrou o espaço certo para fazer a ultrapassagem e passar em primeiro na linha de chegada em Paris. De quebra, Caleb Ewan foi o único ciclista do pelotão a conquistar três vitórias em etapas nesta edição do Tour de France. Aí a confirmação dos top 10 da etapa, que teve Dylan Grunewagen, da Jumbo Visma, chegando em segundo, Niccolo Bonifazio, da Total Direct Energy, chegando em terceiro, e o argentino Max Richaise foi o quarto. E com La Fiesta Colombiana em Paris, Regan Bernal tornou-se o ciclista mais jovem a vencer o Tour de France na era moderna do pós-guerra. Aos 22 anos de idade, Bernal foi o ciclista mais novo a chegar em Paris com a camisa amarela no ano do centésimo aniversário do Maior Junho. E neste ano que a América do Sul escreve seu nome na história do ciclismo mundial, com a vitória do equatoriano Richard Carapaz no Giro de Itália, e com o colombiano Egan Bernal sendo o primeiro latino-americano a vencer o Tour de France. O francês David Guido ficou em segundo, entre os mais jovens, e o espanhol Henrique Mas em terceiro. Com mais pontos acumulados nas metas de montanhas, o francês Romain Bardet da G2R La Mundial terminou com a camisa branca com bolinhas vermelhas de Rei da Montanha, à frente de Bernal e Tim Wellens. O eslovaco Peter Sagan da Bora-Hansgrove vestiu a camisa verde pela sétima vez, com o maior número de pontos acumulados, somando 316 pontos à frente de Caleb Iwen e Elia Viviani, alcançando um novo recorde. Com o espanhol Miquel Landa terminando em sexto, o colombiano Nero Quintana em oitavo, e o campeão mundial Alejandro Valverde em nono, a equipe espanhola Movistar venceu a classificação por equipes, à frente da Trax Agafredo e da equipe Ineos. Muito obrigado a todos que assistiram, que curtiram e compartilharam a nossa cobertura do Tour de France 2019 pelo GCN, e fique ligado nos canais do Global Cycling Network. E Obrigado.